A mensagem do Executivo que cria o Plano Municipal de Segurança Urbana e Cidadania chegou nesta quinta-feira, dia 15 de abril, à Câmara Municipal de Juiz de Fora. A entrega do plano coincide com a Semana de Segurança da Casa. O plano municipal irá nortear as políticas de segurança pública do município pelos próximos 10 anos. A chegada desse Plano Municipal de Segurança Urbana e Cidadania na Câmara Municipal para nós é um marco. Por quê? Porque ele foi fruto de intensas discussões entre a sociedade civil, órgão de segurança, a Prefeitura de Juiz de Fora, a Câmara Municipal e principalmente do Conselho Municipal de Segurança Urbana e Cidadania que se dedicou a discutir esse plano, a buscar na sociedade civil elementos que pudessem fazer, compor esse plano municipal. A Secretaria nos entrega essa pauta e nós vamos colocá-la em apreciação. É óbvio dentro dos trâmites que são de encaminhá-las principalmente para as comissões pertinentes e vamos deliberá-la. Eu acho que é um grande ganho para a cidade. Porque a segurança, como diz a própria Constituição lá no artigo 144, ela fala que é um dever do Estado, mas é responsabilidade de todos. E nós estamos vendo em Juiz de Fora que é uma visão diferenciada de segurança pública. Não é aquela força de segurança repressiva, é dentro de uma visão mais global, mais holística, da inclusão das pessoas, do respeito, da orientação. E para isso nós precisamos trabalhar a questão da segurança e também das desigualdades sociais e tem todo um encaminhamento nesse sentido. A guarda é uma força de segurança que tem uma atuação mais operacional. Contudo, a gente entende que segurança não se limita apenas às questões policiais. Para além das ações policiais, segurança pública envolve um corpo pensante, envolve um corpo técnico, envolve ações de prevenção. Então, dentro dessa percepção, desse entendimento, que a guarda participou também. Uma das ações, uma das metas dentro do plano é o fortalecimento da guarda enquanto órgão municipal de segurança pública. E acho que essa participação da guarda, ela se dá tanto na ação, no dia a dia da rotina, que já é a nossa função, mas também se deu nesse planejamento, nessa proposta que hoje nós entregamos aqui à Casa Legislativa. A proposta foi construída coletivamente, sendo resultado das demandas da comunidade levantadas na primeira Conferência Municipal de Segurança Urbana e Cidadania, realizada em agosto de 2019, com participação ativa da Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal. O plano municipal tem cinco eixos principais. Pesquisa e produção de inteligência, diálogo e participação social, integração entre o município e as forças de segurança e fortalecimento da guarda municipal, capacitação permanente, transversalidade e intersetorialidade das políticas públicas de prevenção às violências. A pesquisa e a produção de inteligência é fundamental. Por quê? Porque não se faz segurança pública se você não tiver dados, se você não tiver informações. Onde são os lugares de maior vulnerabilidade? É nesses lugares de maior vulnerabilidade que acontecem os crimes, por exemplo, contra a vida? Onde acontecem os crimes contra o patrimônio? Onde acontecem os crimes contra as pessoas? O que a gente precisa efetivamente de conhecer? O diálogo e a participação social é um dos eixos, que a gente considera um eixo muito importante, porque a gente não consegue uma segurança cidadã se a gente não tiver a participação da população. O eixo é da integração do município com as forças de segurança pública, tanto é que logo no início da nossa gestão à frente da Secretaria, Marisa, nós iniciamos uma conversa pessoal com cada força policial de mim e fora. Eu fiz questão de visitar os comandantes, o delegado regional da Polícia Civil, o delegado regional da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e fui muito bem recebido. O quarto eixo diz respeito à capacitação permanente dos agentes de segurança e das equipes envolvidas na segurança urbana, enquanto o último aponta para a transversalidade e intersetorialidade das políticas públicas de prevenção. E aí, uma questão, um eixo que é muito importante para nós também, e o último, é a transversalidade, a intersetorialidade das políticas públicas de prevenção. Eu não consigo fazer uma prevenção, uma política pública de prevenção, por exemplo, se eu não dialogar com a educação. Eu preciso dialogar com a assistência social, eu preciso dialogar com a Secretaria de Direitos Humanos, eu preciso dialogar com a Secretaria de Saúde, eu posso criar políticas públicas com turismo e com esporte. A existência do plano é condição imposta pela Lei Federal 13.675, de junho de 2018, que institui a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, e também cria o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, para que o município possa captar recursos de outros entes da federação. Se a gente consegue pensar que Juiz de Fora vai aprovar o seu primeiro plano municipal de segurança urbana e cidadania, Juiz de Fora já estaria apta a captação de recursos do governo federal. Então, é uma aposta que se faz também de um financiamento, porque em tempos em que os recursos são escassos, a gente tem que ter uma certa versatilidade, criatividade na busca desses financiamentos, e eu acho que essa é uma grande preocupação, uma preocupação que eu sempre demonstrei quando eu falava o seguinte, olha, Juiz de Fora tem que estar pronto para receber essas verbas, porque você não pode ter uma falha formal nesse sentido. Então, o plano cumpre bem essa etapa, e eu acho que Juiz de Fora vai estar na vanguarda em termos de política municipal de segurança pública, do que tantos outros municípios. O plano é essencialmente preventivo e participativo, estimulando o que Letícia chama de cultura de paz. A gente sempre quer paz, né? Quando a gente pensa em segurança pública, quando a gente pensa em violência, a gente pensa, na verdade, o que queremos é paz. Mas o caminho para a paz, dentro de uma sociedade democrática, dentro do Estado democrático de direito, ele tem que ser um caminho através da escuta, através da voz. Então, eu sempre gosto de uma fase que fala paz sem voz não é paz, paz sem voz é medo. Então, a gente tem que começar a criar esses mecanismos para que a sociedade seja ouvida, traga sua demanda, e assim a gente construiu a coletivamente. O protagonismo das guardas municipais tem acontecido muito agora. Existia por parte dos municípios um certo receio, que era uma despesa a mais, mas hoje nós sentimos que essa aproximação é necessária. E temos que pensar em uma força de segurança conjunta. Então, eu vejo que aquele fórum que teve de discussão foi ampliado, continuou dando sequência. Então, a Câmara Municipal teve aqui, com a participação da nossa Comissão de Segurança Pública, um destaque. E certamente agora vai contribuir também para efetivar essa lei e dar sequência à execução desse plano de segurança, que vai ser tão importante. A segurança urbana em Juiz de Fora, ela passa por dois pressupostos básicos a partir do programa de governo que nós apresentamos à cidade, que é uma segurança pública cidadã e uma segurança pública que respeite os direitos humanos de todas as pessoas, né? Sejam elas de grupos minoritários, sejam elas das mulheres, sejam elas dos negros, sejam elas das crianças, de todos os cidadãos e cidadães de Juiz de Fora. Sobre o eixo do plano que aponta como prioridade à pesquisa, uma das ações já definidas será a criação de um observatório. Portanto, nós já estamos investindo, inclusive, no trabalho da criação de um observatório da prevenção e da criminalidade para que a gente possa cuidar desses dados. Tanto é que a criação do observatório é meta número um do plano. que o diagnóstico local ele tende a ser mais preciso. Ele tende, de alguma forma, a demonstrar com mais qualidade os problemas. Então, a gente fala o seguinte, olha, a gente não pode entender como isso é uma disputa. A gente tem que entender, na verdade, que uma maior participação do município na segurança pública, o fato de um município ter uma secretaria municipal de segurança pública, ou segurança urbana e cidadania, ou qualquer que seja o nome, né? que pense para, além da guarda, mas com a guarda, né? Somando com as outras instituições, pensando em quais são as melhores políticas de prevenção, conseguindo otimizar os recursos. Então, se eu tenho um recurso, uma política X, qual que é o bairro, na verdade, que isso vai ser melhor atendido? Como é que a população, por exemplo, do bairro Olavo Costa, pode contribuir para a construção dessa realidade? Como é que ela vai ter voz para saber quais são realmente os problemas de lá? O observatório tem que funcionar a partir de alguns pressupostos básicos. Por exemplo, o primeiro é o levantamento de dados. Nós precisamos de ter dados, quer dizer, número de mortes violentas em Juiz de Fora, os locais que elas são mais presentes, o que são essas mortes violentas, qual é o público mais afetado. Então, o observatório, ele vai trabalhar primeiro nesse levantamento de dados, mas também, e concomitantemente a esse levantamento de dados, a gente vai compartilhar, a tentativa de compartilhamento das informações que as forças policiais têm. A expectativa com o observatório é que o município tenha, primeiramente, um diagnóstico das mortes violentas. O primeiro diagnóstico de mortes violentas em Juiz de Fora, que nós estamos trabalhando como base para a criação do observatório, para que a gente possa ter uma base já de dados, estão formulando esse primeiro diagnóstico, que será um pacto interinstitucional, reunindo várias instituições para que a gente possa produzir, nesse primeiro momento, os dados que cada instituição traz para que a gente possa congregar. Eu entendo que o próprio homicídio, as taxas de homicídios, os indicadores de homicídio, eles são um bom ponto de partida para a gente conhecer a dinâmica da violência na cidade. Até porque a gente percebe que o homicídio, muitas das vezes, ele tem uma dinâmica que reflete outro tipo de criminalidade, como disputas por ponto de tráfico, enfim, já consegue mostrar para a gente quais são as áreas mais violentas, qual que é a população realmente mais vulnerável. Precisa das forças policiais, elas têm um papel importante na sociedade. Agora, que esse papel importante da sociedade, ele não se manifeste através de violência, de tortura, de humilhação. Isso não, isso a gente não aceita. E eu tenho certeza absoluta que com cada força policial que eu conversei, com cada superior, eles também não aceitam. Eles têm plena consciência de que as forças policiais têm um papel central, assim como a sociedade também tem um papel central.